Oi meninas, quem fala aqui com você é Ana Telles. Hoje a gente vai fazer uma finalização nesse cabelo maravilhoso do nosso modelo aqui, top, meu Deus do céu. Vamos usar a linha Ana Telles. Tá faltando alguma coisa, né minha filha? A máscara. Vocês estão comprando muito, então nem a máscara eu tenho o direito de ter em casa, porque já levaram. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo, vou deixar a foto da máscara aí pra vocês verem, que essa linha consiste em shampoo, condicionador, máscara e um mel cola. Essa linha é própria pra cabelos crespos e cacheados. E outro detalhe, não contém petrolado nem parabeno, é 100% vegana, não tem química e vai deixar o cabelo maravilhoso. Então vamos no passo a passo agora pra você ver esse resultado. Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.